O que é um escafandro? Letra A, um animal. Letra B, trecho de um poema lírico. Letra C, um equipamento de mergulho. Letra D, um tipo especial de pincel para pintar sinos. Toda sua. E morreu. O escafandro é um equipamento de mergulho. Letra C. Acho que é a letra C. E a resposta dele está... Exata! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Professor Tom.